Bom pessoal, agora é a segunda parte do nosso bate-papo aqui com a Ana Voucher, especialista em comércio exterior. No primeiro vídeo que você assistiu na última terça-feira, nós falamos a respeito sobre o empreendedorismo feminino e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as novas tecnologias e como a gente pode usar também o marketing digital para promoção comercial. Então Ana, vamos continuar esse nosso bate-papo, né? E eu queria começar, você que tem tanta experiência falando sobre as atividades da tua empresa. Aqui é a Account Voucher, que é uma consultoria em comércio exterior. E eu queria que você falasse um pouco da tua empresa, como você tem ajudado aí os novos empreendedores, seja na importação ou na exportação, né? Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigada novamente, viu Carlos? Obrigada pelo canal Acelere Export por essa oportunidade. Aqui a Account Voucher, ela nasceu por uma necessidade de atender o pequeno e o médio empresário que quer importar, que quer exportar, que quer se inserir no comércio internacional com segurança, com qualidade, trazendo mais precisão, né? Um sinalizador. Esses 22 anos aí de trabalhando em grandes e pequenas empresas, que eu tive oportunidade, desde a exportação de uma bola de gude até a importação de uma aeronave. Então assim... Você já importou uma aeronave? Sim. Caramba, hein? Já trabalhei com esse segmento, desde alimentos, bebidas, vestuários, decoração, participação em feiras de decoração, de alimentos e bebidas. Experiência, hein? Assim, a gente vai nesse... ao longo desse tempo, criando algumas habilidades e sentindo as dores do meu cliente. E quando eu falo de dores, eu quero sanar essas dores. Quais são? Vamos lá. Quais são as três ou quatro principais dores, por exemplo, de um pequeno importador que quer trazer, por exemplo, não vamos falar de um avião, mas ele quer trazer, vai, um lote de roupas da China. Quais são as dores? Uma delas é que eles acham que eles não são capazes. É a autossabotagem. É o medo, né? Sim. A questão sempre do medo. Sim, sempre aquela palavrinha. Não se sentir capaz, né? Isso. Muitas das vezes eles não se sentem aptos. Tem também a questão do quanto que eles... Vem a parte de investimento financeiro, né? E vem as tecnologias, o que ele precisa investir para ter uma ferramenta, como que ele pega, como que ele consegue, quem é o bom fornecedor. Muitas das vezes falta o conhecimento numa língua estrangeira. A questão da comunicação que a gente insiste bastante. Exatamente. Que você precisa desenvolver. A melhor comunicação é a direta, né? Exato. Então, realmente, fazer um curso de línguas ajuda muito, né? Ajuda demais. Ou, claro, contatar uma trade que te dê todo esse conceito, todo esse suporte. Ou, claro, a minha empresa, que é a Cauti Voucher, que vai te dar todo esse suporte também. E aí, dentro disso, ele começa realmente a andar. Então, ele precisa sanar essas quatro deficiências que ele tem no momento, que muitas das vezes a gente sabe que é o emocional, é o conhecimento e é o financeiro. E, pessoal, vou deixar aqui no campo de comentários o e-mail e também o WhatsApp da Ana para que você possa entrar em contato. Se você precisar de assessoria, seja para importar ou exportar, você pode procurar aqui a Cauti Voucher com toda essa experiência que ela tem justamente trabalhando não só com grandes empresas, mas com pequeno e médio que precisa vencer essas barreiras, né? Essas dores, como você fala, né? E eles também têm a dificuldade, muitas das vezes, com a questão da logística. Nós vemos muitas das vezes a empresa que não consegue, ela não sabe calcular o peso do produto dela. A altura, largura e comprimento, às vezes, umas coisas bem básicas. É o que a gente chama de cubagem. Deixar o nome aqui para você ver. A cubagem da mercadoria, para calcular o frete. Exatamente, Carlos. E, assim, eu vejo que tem algumas situações que eles têm vergonha de expor essa dificuldade. E não conhecer é uma coisa. Agora, se privar de conhecer é outra. Então, realmente, a gente tem que buscar. Buscar informação, buscar ferramentas, buscar empresas sérias que tragam essa segurança. Esse suporte. Para que ele não fique só nesse modelo e ele possa explorar. O mercado internacional, ele está para todos. Ele não está só apenas para o grande. Está o grande, né? Ele não está apenas para o médio. Ele está para todos. Inclusive, uma informação que eu quero dar, e agora nós vamos fazer um bate-papo, a partir de agora, falar sobre tecnologia. E as plataformas digitais do comércio internacional, como é o caso do Alibaba, do AliExpress, basicamente, tem grandes empresas lá. Grandes exportadores chineses, por exemplo. Mas também tem muitos pequenos e médios. Então, os pequenos e médios. E quando a gente fala pequeno, são cinco chineses que têm uma empresa e eles estão lá no Alibaba e vendendo aqui no Brasil. E uma das tecnologias novas aqui no Brasil, para quem quer, por exemplo, importar ou exportar, é o Siscomex, que é um portal único hoje. É que está digital. E nós já temos a parte de exportação, que é a DUI, funcionando. Muito bem. Então, fala um pouquinho aí dessa parte de tecnologia do novo Siscomex. A tecnologia voltada para o Siscomex, eu venho dessa área desde 1995, mas atuando no desembaraço desde 1998. Então, eu ainda peguei aquela parte da transição do papel. Você é despachante à duaneira também, né? Sim. Ela é habilitada. Então, vocês também podem, querendo desembaraçar mercadorias, entrar em contato com a ANA. E aí, o que acontece? Todo esse processo, quem pegou essa etapa, viu o quanto que evoluiu. Hoje, nós minimizamos tempo, nós minimizamos telas para digitação, simplificamos muito a operação, estamos reduzindo o papel. As nossas árvores no mundo agradecem, né? O ecossistema agradece isso, isso é muito importante. E aquela questão de, muitas das vezes, aquelas dificuldades dentro do sistema, a gente tem visto que isso tem diminuindo, tá muito mais operacionalizado, tá muito mais rápido. Você entra, você registra. Antigamente, você fazia um exemplo, para quem é da minha época, já ouviu falar do Cisco Max Preto. Ah, é? O mantra antigo, né? O que é o Cisco Max Preto? Nem eu sei. A plataforma do DOS, que a gente fazia, o RE, o Antigo Registro de Exportação, e a DDE, a Declaração de Despacho de Exportação. E ele tinha um prazo de exatamente quanto tempo? Quinze dias. Então, você imagina, eu ficava ali digitando, eram em torno de quinze a trinta adições. Quinze dias. Não usava o RE, perdia toda aquela... Retrabalho, tudo de novo. Retrabalho. Hoje não. Aí, quando entrou o Cisco Max, o RE já valia por sessenta dias. Então, você digitava tudo aquilo, e ele tinha sessenta dias. Agora, é muito mais rápido. Por quê? O cliente emite a nota fiscal. Você recebe a chave de acesso. Você simplesmente, ele fazendo tudo direitinho, né? Você ensinou o cliente a fazer automaticamente. Essa é a nossa função, né? Educar, ensinar como fazer pra otimizar o tempo dele. Ele traz, você simplesmente acessa, boas partes das telas estão prontas. É só você adicionar os dados de embarque, de transporte. Isso ganha tempo. E acompanhar. Você minimiza tempo. Você começa a aumentar mais o seu volume. Além da transparência, né? Muito. Porque antes tinha aquela coisa da corrupção, né? No importo, os aeroportos. Sim. E agora, com esse processo, diminui tudo isso, né? Porque é tudo digital, né? Exatamente. Porque foi uma linguagem complice, né? O complice, ele veio trazendo exatamente essa transparência. E nós, profissionais da área de assessoria, do desembaraço adoneiro, pegando exatamente essas novas tendências que são maravilhosas, trazendo precisão, transparência pro cliente e otimizando o nosso tempo. Com isso, a gente aumenta mais a nossa produtividade, né? E, Ana, uma pergunta. A do INPE, que é o processo do Cisco Max, da importação, já está funcionando ou não? Não, ele ainda tem algumas coisas que ainda está em questão de adaptação, migração, porque a gente sabe que a importação, ela é um volume muito maior. Já desde o começo, junto com a CEPRO, já deu um trabalho lá atrás. Mas ele vai estar rodando a previsão aí pro segundo semestre ou começo de 2021. Segundo semestre de 2020. Previsão. Ou, no máximo, primeiro semestre de 2021. 2021 do INPE funcionando. 100%, entendeu? E aí vai estar tudo digitalizado. Tudo digitalizado. Com isso, a gente minimiza. É volume que eu falei. Volume de papel. Aquele excesso. A gente tem visto que até a própria Receita Federal, ela tem se adaptado a essas mudanças. Porque isso vem trazendo. Uma perguntinha que me ocorreu agora. A tua empresa, a Key Account Voucher, também dá esse treinamento para empresas que querem conhecer do INPE e do I? Hoje, a DOE. A DOE. A DOE. Ainda não. Porque ele não está 100%. Tá, tá certo. Mas a DOE, trazemos essas informações para o cliente para ele ter a conscientização. Porque a melhor coisa que tem é você conscientizar o seu público. Tá certo. A conscientização é a primeira base de todo o relacionamento. Vamos falar agora, pessoal, nesse tempinho que falta, aproveitando aqui a presença da Ana, sobre o marketing digital, as ferramentas. Então, a importância das ferramentas do marketing digital para a promoção comercial, por exemplo, na exportação. Como que pode ser feito isso? Eu vejo muito que o Instagram tem respondido muito bem. Olha aí, você pode pensar, Instagram não é só para postar fotos, blá, 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 blá. Não. Ou seja, o Instagram pode ser usado para a promoção de exportação. De exportação. Olha que legal. Tem alguns segmentos, por exemplo, bebidas, que utiliza tanto o Instagram como o Facebook e fomenta muito os negócios. Mercado nacional e mercado internacional, um exemplo. Você tem o seu site? Atualize sempre o seu site, porque o seu cliente, ele sempre vai visualizar. Tem o costume de pelo menos duas vezes por semana postar algum assunto. Frequência, né? Fomentar o quê? A visibilidade do seu negócio, da sua empresa, aquilo que você tem para oferecer. Não esqueçam em nenhum momento, em nenhum momento de atualizar o seu LinkedIn. O seu LinkedIn... O LinkedIn, talvez alguém não conhece, é a rede profissional mais importante hoje e realmente você pode usar o LinkedIn para divulgação da sua marca lá fora, né? Porque não só para conseguir emprego. Exatamente. O LinkedIn, ele não é uma ferramenta apenas, como o Carlos disse, para emprego, mas para você tanto fomentar negócios, oportunidades de negócios, parcerias. Tem muitos parceiros Brasil e fora que te procura através exatamente do famoso hashtag. O hashtag, ele é extremamente importante, porque para quem não sabe, na área, nessa parte digital, todas as plataformas que você utiliza o hashtag, ele simplesmente abre uma página ou ele já tem uma página que alguém entra ali, por exemplo, e seleciona e ele consegue entrar num post que você criou, numa divulgação, num texto, num artigo. Falando de exportação, de venda, se você digitar em qualquer plataforma hashtag exportação, você vai ver tudo o que foi colocado. Uma outra ferramenta também muito importante que é o Pinterest, que muitas empresas não têm utilizado. É, o Pinterest é também uma rede social parecida de uma certa forma com o Instagram, mas que você acha importante também. Exatamente, porque as empresas que precisam muito dos serviços, tanto de marketing, marketing digital, às vezes, querem uma foto para fomentar, porque nós utilizamos mesmo. O Pinterest, ele é uma fonte segura para a gente obter esse tipo de postagem. Então, as pessoas não têm feito. E eu tenho visto muitas pessoas que encontram produtos para comprar do Pinterest. Do Pinterest. Então, veja ali. É o poder das redes sociais. Exatamente. Às vezes, uma ideia que um, por exemplo, um francês colocou de uma embalagem para um produto, vou colocar aqui, uma garrafa de água, mas que ele aqui, ele vai vender o mel e que ele acha bárbaro aquela embalagem e aí ele passa para a empresa que faz embalagem para fazer uma quase parecida, porque ele pegou a do Pinterest. Olha o insight que a Ana acabou de dar. Ou seja, para desenvolvimento de produto e a embalagem está dentro disso, as redes sociais, como é o caso do Pinterest, é uma fonte de conhecimento, porque a partir de lá você pode ter ideias. Não são só as ideias disruptivas, mas a inovação incremental e as redes sociais podem servir para isso. Exatamente. Ana, eu sei que tudo que é bom, meus amigos, acaba um dia e a gente não tem, porque ela tem outros compromissos, já foi difícil trazê-la para esse bate-papo. Eu queria agradecer a ela mais uma vez, deixar ela fazer as considerações aqui finais. Eu queria também agradecer você que assistiu esse vídeo até agora. Aproveite nesse momento para deixar o like, compartilhe esse vídeo também com outras pessoas, contatos, amigos, porque assim muita gente pode se beneficiar com esse conteúdo. E aqui, pedi agora para as considerações e sinais da Ana, esperando recebê-la numa próxima oportunidade. Né, Ana? Carlos, eu só tenho que agradecer a você, ao canal Aceleric Sport. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada a vocês inscritos aqui no canal. É muito bom a gente poder passar um pouco do nosso melhor e que a gente tem para oferecer. eu espero ter aberto aí um leque de oportunidades para todos vocês que estão nos assistindo. Isso é muito importante. Não tenham medo. Saiam da zona de conforto. Os desafios estão aí. Nós acordamos todos os dias com um não. Mas vamos transformar o não num sim? Que tal? O que vocês acham? É uma proposta para todos vocês. Obrigada. Muito bom. E olha a dica da Ana e participe do Hub das Mulheres no Comex. E não esqueçam de acessar a minha página no Instagram. Ali você vai ver todas as postagens e espero você e espero ter oportunidade novamente, Carlos. Muito obrigada. Até logo. Tchau, gente. Tudo de bom. Muito obrigada.